Eu sou uma das fundadoras da Conta Black. É um hub de serviços financeiros alocados numa conta digital. É uma iniciativa que nasceu dentro da Afro Business, que é uma rede formada por empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais, todos negros. A princípio, a gente começou essa rede com o objetivo de conectar essas pessoas, gerando trabalho e renda. E se a gente pensar um pouquinho hoje como é o cenário, tanto das finanças como da tecnologia, hoje é formado por homens brancos, de média 35, 45 anos. Então, eu, como uma mulher negra retinta, sou um ponto diferente dentro desse universo. Às vezes, você encontra ambientes que são hostis no sentido de que todas as pessoas são iguais e só você é diferente. Olá, Jerusa. Tudo bem? Oi, Fernanda. Tudo e você? Tudo ótimo. Bom, eu estou aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua situação financeira, para a gente pensar juntas de que forma a Conta Black consegue te ajudar. Ah, ótimo. Então, vou te contar meus desafios atuais. A luta negra e a luta relativa ao racismo não é... Ela não tem que ser focada 100% nas pessoas negras, e sim nas pessoas brancas. A igualdade de gênero, ela tem que vir ali de atores homens. Há um conflito atemporal que o ser feminino vem apaziguar. Quando uma mulher persistente elabora a fusão dessas forças, tudo se dissolve em chamas. Todos os setores da vida se transfiguram com a ebulição de sua paixão. A pandemia é um marco importante nesse processo de repensar tanto o papel da mulher quanto do negro dentro da sociedade. Então, se faz necessário cada vez mais incluir pessoas negras dentro das corporações, mulheres dentro dos bordes, dentro dos poderes, dos locais de poder de decisão, para que a gente mude essa realidade. E daí trazendo essa responsabilidade para mim, eu acho que eu tenho que me dedicar cada vez mais para construir novos espaços. Eu tenho que me comprometer cada vez mais de trazer novas mulheres. Eu acredito que daqui para frente, cada um de nós tem um papel significativo nessa construção que a gente deseja. eu tenho que ver mais mesmo que eu tenha me deixado um papel, Amém. Amém. Amém.